Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje eu venho trazendo esse modelinho aqui de tapete que foi bastante pedido. Ele é uma criação da Mari Souza Crochê, eu falei pra vocês que ela tinha me presenteado com três modelinhos de tapete e esse daqui foi um deles, o tapete Minei. Eu tirei ele aqui na cor vermelho com preto, tá? O da videoaula eu tô fazendo verde, água e rosa, ele vai ficar bem mais infantil, eu quis trazer essa outra opção nessa cor pra vocês. Pessoal, o tapete da Mari, ela fez um pouquinho menor, eu ensino aí pra vocês até onde ela confeccionou. Esse daqui eu fiz ele um pouco maior, o meu deu um metro, o dela ficou com 76 centímetros, eu quis fazer um pouco maior, tá? Eu vou explicar direitinho os aumentos, vou também explicar até onde a Mari fez. E o resultado foi esse daqui, eu gostei bastante, depois eu vou estar mostrando o outro da videoaula que eu tô produzindo aí com vocês, que é nas cores bem mais infantil. Eu gostei bastante do resultado, vou aproximar aqui pra vocês verem, ó, ficou muito legal. Então é isso, esse tapete, ele ficou com um metro de diâmetro e pra confeccionar ele eu utilizei 912 gramas, tá? Ele ficou com um metro de diâmetro e eu utilizei 912 gramas pra tá deixando ele nesse tamanho. Vou aproximar aqui pra vocês verem, ó, ficou assim, fiz com esse bico. O bico não tá aparecendo muito porque eu fiz aqui na cor preto, mas ele ficou bem bacana. Vou aproximar aqui pra vocês verem todos os detalhes. Ele é um tapete muito fácil, pessoal. A dica pra tá confeccionando esse tapete é vocês prestar bastante atenção aí na tensão de pontos de vocês. Eu vou tá explicando aí no decorrer da videoaula. Se vocês precisam fazer os aumentos igual eu, vocês façam. Se precisar tirar, vocês tiram. E outra dica é pra vocês prestar atenção nas correntinhas, se precisam de mais correntinhas, de menos correntinhas, tá bom? E eu peço a vocês, pra vocês prestar atenção na videoaula, que eu vou ter que dividir esse tapete que eu gravei ele carreirinha por carreirinha. E na segunda parte dele eu vou tá também fazendo aqui umas carreiras da base, onde eu fiz os aumentos. E vocês precisam prestar bastante atenção nos aumentos, nas dicas que eu tô dando pro tapete de vocês ficar assim, ó. Vocês tão vendo que o meu tá perfeito, né? Eu gostei bastante. Então é isso, pessoal. Vamos lá pros nossos materiais. Pessoal, aqui no início a gente vai fazer esse círculo todo na cor preto. Mas não fica legal a videoaula. Pra melhorar e facilitar a visualização de vocês, eu vou tá fazendo na cor cru, é fio 6, tá bom? Aí depois eu volto com ele confeccionado todo no barbante preto, tá bom? Eu vou começar agora. Aí depois eu volto pra gente começar essas carreirinhas aqui, ó. Mas a cor certa é o barbante preto. Vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. Quando é o mágico, ó. Vou colocar aqui entre os dedos. Vou puxar aqui o meu fio. Vou subir, ó. Uma, duas correntinhas. E vou vir aqui dentro. E vou fazer ponto alto. Até eu completar um total de 14 pontinhos alto. Contando com as correntinhas do início. Pego uma laçada, insiro aqui. Faço um ponto alto. E assim a gente vai fazer aqui dentro 14 pontos altos, contando com as correntinhas. Eu vou fazer o meu aqui e daqui a pouco eu volto. Pronto, ó. Fiz aqui 14 pontos altos. Agora eu vou puxar aqui, ó, pra fechar o círculo mágico. Se vocês não quiserem fazer o círculo mágico, vocês podem estar fazendo 6 correntinhas, tá bom? E vou vir aqui no início e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, fechando aqui esse anel. Agora eu vou fazer, ó. Uma, duas correntinhas. Se quiser um ponto alto, eu venho no próximo ponto alto e vou fazer dois pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo ponto alto eu faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, novamente dois pontos altos. Eu vou trabalhar assim, ó, por toda a extensão da minha peça. Trabalhando sempre dois pontinhos altos, ó, para cada pontinho de base que eu tinha na carreira anterior. E assim a gente vai fazer toda a carreira. Quando eu chegar aqui, ó, aí eu faço o outro aqui, ó, que eu só subi as duas correntinhas, tá bom? Façam aí dois pontos altos para cada pontinho alto desse e daqui a pouco eu volto. Pronto, ó. Fiz aqui dois pontinhos altos em cada ponto alto que eu tinha na carreira anterior. Ficou esse daqui, ó, do início que eu não fiz ponto alto junto. Eu venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Nesse pontinho alto aqui, vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. A gente ficou com um total aqui de vinte e oito pontos altos. Agora aqui eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas. Sempre quando eu vim aqui eu faço outro ponto alto junto nesse primeiro. Eu venho nesse próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto alto eu faço dois pontos altos juntos no mesmo intervalo. No próximo ponto alto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto alto, dois juntos. No próximo pontinho de base, novamente, um ponto alto sozinho. E no próximo, dois pontos altos juntos. E assim a gente vai trabalhar em toda a extensão aqui desse círculo. Sempre fazendo dois pontos altos juntos no próximo sozinho. Dois pontos altos juntos no próximo sozinho. Quando você chegar aqui, ó, eu volto porque aqui, ó, sempre a gente vai trabalhar. Outro ponto alto aqui dentro das correntinhas do primeiro. Porque aqui, ó, eu fiz um sozinho. E esse outro aqui, ó, do início é pra ser dois juntos, tá bom? E assim vocês vão caminhar fazendo um ponto alto sozinho. E no próximo intervalinho, dois pontinhos altos juntos no mesmo intervalinho. Façam aí, quando você chegar aqui, aí eu volto. Pronto, ó, trabalhei aquela sequência em todo o círculo. Sempre fazendo dois pontos altos juntos. No próximo sozinho, dois juntos e no próximo sozinho. Agora aqui, ó, venho aqui bem no pezinho aqui dessas correntinhas aqui, ó. E vou fazer outro ponto alto junto. Porque aqui no início, sempre a gente trabalha o segundo ponto alto que fica junto quando a gente vem aqui, ó. E agora, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou subir sempre uma, duas correntinhas. Vai ser meu primeiro ponto alto. Sempre quando a gente vir, a gente vai trabalhar o segundo junto aqui, que vai ser o aumento. Agora, a gente vai trabalhar sempre aqui, ó, dois pontos altos juntos nesse segundo ponto alto de cada aumento, ó. Sempre vai espaçando, vai aumentando a quantidade de ponto alto que vai ficar entre um aumento e o outro, ó. Eu vou vir no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto alto, ó, já eu aumento dois pontos altos. Vou fazer o primeiro ponto alto sozinho. E aqui no segundo, eu vou fazer dois pontinhos altos juntos no mesmo intervalo. Vou fazer, ó, no próximo ponto alto, um sozinho. No próximo ponto alto, um sozinho. E aqui, ó, eu tenho um aumento de dois pontos altos, tá vendo? Toda vez que eu chegar, eu venho aqui, ó, no último ponto alto de aumento e faço dois pontinhos altos juntos no mesmo intervalo. E assim, a gente vai trabalhar toda a sequência. Eu venho no próximo ponto alto, faço um sozinho. Cheguei aqui no aumento, ó, no primeiro ponto alto de aumento, eu faço um ponto alto sozinho. E no último ponto alto de aumento, sempre a gente vai fazer um aumento fazendo dois pontos altos juntos. E assim, ó, entre um aumento e o outro, a gente agora vai ficar com dois pontinhos altos, ó. Aqui eu tenho um aumento de dois pontos altos juntos, aqui eu tenho um ponto alto sozinho, aqui um ponto alto sozinho, aqui o aumento. A gente vai fazer assim por toda a extensão da nossa peça, tá? Sempre fazendo dois pontos altos no segundo ponto de aumento aqui. Quando você chegar aqui, aí eu volto. Pronto, ó, eu caminhei aqui sempre fazendo dois pontos altos juntos no último ponto alto de cada aumento. Entre um aumento, ó, aqui eu tenho um aumento e aqui eu tenho outro. Entre um aumento e outro, a gente ficou com dois pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho, sempre quando eu chego no finalzinho, eu venho aqui, ó, no pezinho da correntinha e tenho que fazer outro ponto alto. Porque aqui, ó, é sempre vai, o aumento vai ficar aqui. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora aqui, deixa eu pegar novamente que soltou. Finalizei aqui. Agora eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas. Sempre quando a gente vier repetindo, a gente faz o outro aqui. E vou caminhar, ó, com um ponto alto sobre cada ponto alto até chegar no meu aumento que tá aqui, ó. E sempre quando eu chegar nesse aumento, eu vou fazer dois pontos altos juntos no segundo ponto alto. Esse é o primeiro ponto alto do aumento e esse é o segundo. Eu faço dois pontos altos juntos aqui no mesmo intervalinho. Vou fazer mais uma vez, ó. Venho nesse próximo ponto alto, eu faço um ponto alto sozinho. No próximo ponto alto sozinho, cheguei no aumento. No primeiro ponto alto de aumento, eu faço um ponto alto. E no segundo, eu faço dois pontos altos juntos no mesmo intervalinho. Agora, nessa carreira, a gente vai ficar com um aumento, ó. Tá vendo aqui os dois juntos? E três pontos altos no meio dos dois aumentos, ó. Eu vou caminhar por três vezes, ó. Um ponto alto sozinho. No próximo ponto alto sozinho. E no próximo ponto alto sozinho. Andou três pontos altos sozinho, ó. Cheguei no último ponto alto de aumento, ó. Faço dois pontos altos juntos. Vou pegar aqui, ó. Um. E dois. Vai ficando assim, ó. Quando você chegar aqui, aí eu volto, tá bom? Caminha aí, ó. Sempre fazendo o aumento. Caminha por três pontos altos sozinho. No próximo, eu aumento. Façam aí. Quando você chegar aqui, aí eu volto. Pronto, ó. Eu fiz aqui toda a sequência que eu comecei com vocês. Sempre fazendo o aumento, ó. No segundo ponto alto, ó. Eu tenho os dois pontos altos juntos. Venho com outro aumento no último pontinho alto. Aqui eu tenho um aumento. E aqui eu tenho um outro aumento. Entre um aumento e outro, eu fiquei com três pontos altos sozinho. Cheguei aqui. Sempre quando você chegar aqui, vocês vem bem no pezinho das correntinhas e faz outro ponto alto, que é os dois pontos altos juntos do início. Vou vir aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas correntinhas. E aqui eu vou seguir a mesma sequência. Eu tenho que fazer mais duas carreiras assim. Nessa próxima carreira, a gente vai ficar com o intervalinho de ponto alto sozinho. Vai ficar quatro pontos altos. Na próxima, cinco. É apenas, pessoal, caminhar com ponto alto sobre cada pontinho alto, ó. E toda vez que vocês chegarem nos dois pontos altos juntos, ó. Vocês vêm no primeiro, faz um sozinho. E no segundo, vocês fazem dois juntos no mesmo intervalinho. Só isso, ó. Aí eu vou caminhar até chegar nesse próximo aumento, ó. Eu venho aqui, ó. Faço um ponto alto sozinho. No próximo, outro ponto alto sozinho. No próximo, outro ponto alto sozinho. Quando eu chego nos aumentos, ó. Tem dois pontos altos juntos. Venho no primeiro, faço um sozinho. E no segundo, faço dois juntos no mesmo intervalinho. E assim, vai aumentando a quantidade de ponto alto que a gente fica, ó. Entre um aumento e outro. Aqui, eu já tô com quatro pontos altos. Na próxima carreira, eu vou ter cinco pontos altos de intervalo entre um aumento e outro. Mas só isso mesmo. Vocês vão terminar essa carreira e já subir a próxima, ó. Sempre caminhando com um pontinho alto sobre cada ponto alto. Não tem erro. Chegou aqui, ó. No aumento, no primeiro ponto alto, um sozinho. E no segundo, dois juntos. Quando vocês chegarem aqui, ó. Bem no pezinho da correntinha. Vocês vão fazer outro ponto alto junto. Que os dois ficam aqui no começo. E assim, vocês vão terminar essa carreira e fazer mais uma. Na última carreira, tá? Aí, eu volto. É, porque tem... É, diferente. E também, eu vou passar com tais de pontos que a gente tem que ficar na última carreirinha. Tá bom? Terminem essa. E a próxima, daqui a pouco, eu volto. Pronto. Ó, fiz aqui toda a carreirinha. Terminei essa daqui que eu comecei com vocês. E depois, fiz essa daqui. Fiquei aqui, ó. Do início com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Voltei aqui pra finalizar a última. Vou vir aqui no pezinho. Vou fazer um ponto alto. E vou vir aqui, ó. Vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Pronto. Ó, finalizada a carreira de número sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou começar a carreira de número oito. Eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas. E nessa última carreira, eu só vou fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. Não vai ter aumento, só é um contorno mesmo. Aonde a gente vai fazer, ó, um ponto alto para cada um ponto alto. E assim, eu vou fazer em toda a minha peça. Em todos os pontos altos que eu tiver, eu vou fazer só um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando vocês chegarem aqui, vocês têm que chegar com um total de noventa e oito ponto alto, tá bom? Pra outra carreira bater certinho. E não tem erro, ó. Só é fazer, ó. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Quando vocês chegarem aqui, tem que ficar com noventa e oito ponto alto. Se vocês fez o aumento certinho, vai chegar com noventa e oito ponto alto, tá bom? Se não fez, vocês tentem fazer nessa daqui mesmo, fazendo dois pontos altos juntos. Pra completar os pontos altos que faltou. O importante é que chegue com noventa e oito ponto alto. Eu vou terminar toda a carreirinha aqui. Daqui a pouco eu volto. Pronto, ó. Fiz aqui todo o contorno, fazendo um ponto alto sobre cada pontinho alto aqui. Ficou assim. Cheguei aqui, o meu ficou com noventa e oito pontinho alto. Eu vou vir aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Como eu falei pra vocês, esse daqui só era pra melhorar a visualização de vocês. Eu vou vir com esse círculo preto, ó. Tá vendo? Agora, eu vou reservar esse daqui. E vou continuar trabalhando esse daqui com vocês. Eu vou vir agora com o fio na cor verde e água. Pronto, ó. Agora, eu vou vir com o fio na cor verde e água. Eu vou colocar ele aqui na frente aqui, ó. Cortei aqui esse fio. E vou vir com o meu fio na cor verde e água aqui na frente. Vou dar um nozinho aqui. E aqui, eu vou subir uma, duas correntinhas, que é o tamanho do meu ponto alto. Vou vir aqui, ó. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço novamente um ponto alto. No próximo, um ponto alto, ó. Já tenho quatro. E no próximo, eu faço um pontinho alto. Fiquei aqui com um grupinho de cinco pontos altos, contando com as correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas. Uma e duas. Vou pular só um ponto alto. Venho no próximo. Faço novamente um bloquinho de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular um ponto alto da base. Venho no próximo e começo novamente um bloquinho com cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Faço duas correntinhas. Pulo só um pontinho alto de base. Venho no próximo e vou fazer o bloquinho com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vocês vão trabalhar assim, sempre fazendo bloquinhos de cinco pontos altos, separado por duas correntinhas, pulando um pontinho de base, até vocês completar treze bloquinhos. Quando vocês completar treze bloquinhos, aí eu volto que a gente vai fazer uma adaptação. Pronto, ó. Eu trabalhei aqui, ó, os treze bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Sempre fazendo cinco pontos altos, pulando um ponto de base e separado por duas correntinhas. Agora, aqui vai mudar um pouquinho. Eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas. Vou pular um ponto alto e venho no próximo. No próximo, faço um ponto alto sozinho. No próximo aqui, eu faço um sozinho. E nesse próximo aqui, eu faço dois pontos altos juntos no mesmo intervalinho, ó. E venho aqui, no próximo, faço um sozinho. Fique aqui com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Ó, duas correntinhas. Pulo um pontinho alto de base aqui. Venho no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. Nesse próximo aqui, eu faço dois pontinhos altos juntos no mesmo intervalo. E no próximo aqui, um sozinho. Duas correntinhas. Pulo um pontinho alto de base. Venho no próximo e vou repetir, ó. Um ponto alto sozinho. No próximo, outro ponto alto sozinho. E no próximo aqui, dois juntos no mesmo intervalinho. Duas correntinhas. Pulo um ponto de base. Venho para o próximo e vou repetir, ó. Um ponto alto. No próximo aqui, ó. Outro ponto alto. Aqui, nesse próximo, eu faço um, venho novamente aqui, ó. Dois pontos altos. E venho aqui, nesse daqui, e vou fazer um ponto alto. Ficando assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu tive que adaptar um, dois, três, quatro bloquinhos fazendo dois pontos altos juntos no mesmo intervalinho de base. Ó, para bater certinho. Aqui, sobrou só esse pontinho alto aqui, ó. Só tem um ponto alto aqui. Ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete bloquinhos, tá bom? Treze a gente fez sem adaptação e quatro com adaptação. Agora, pessoal, vocês têm que prestar bastante atenção. Eu vou passar o número de correntinhas que eu vou trabalhar, é, que vai dar certo na atenção do meu ponto. O segredo desse tapete é nas correntinhas. Eu vou passar quantas correntinhas eu faço em cada carreira. Aqui, eu fiz duas, por exemplo. Se o de vocês precisar de mais, podem estar fazendo três. E assim, vocês vão ajustar o ponto de vocês a cada carreira que a gente for fazer, tá bom? Eu vou mostrar o meu. Se o de vocês, é, ficar bom com a quantidade de correntinhas que eu vou passar, beleza, pode continuar. Se acontecer dele repuxar, vocês sempre aumenta uma a mais. Se o de vocês, é, embabadar, ficar com andinha, vocês sempre tiram uma correntinha. E vocês vão ter que observar o tapete todinho. O segredo desse tapete tá nas correntinhas, tá bom? Eu vou passar tudo certinho como fica bom no meu ponto, mas vocês precisar tirar uma correntinha ou colocar uma a mais, podem ficar aí à vontade. Toda vez que vocês fizerem uma carreira, se puder, coloque ele no chão e olhar, vai ser melhor ainda. Agora aqui, ó, eu vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo. A partir das próximas carreiras, só vai ser uma repetição. Então, eu vou fazer, por exemplo, três bloquinhos ou dois e vocês vão fazer em toda a nossa peça. Aqui, agora, vai ser bem simples, ó. Eu só apenas vou fazer, ó, uma, duas correntinhas e vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Ficando com bloquinho sobre bloquinho. Aqui, agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. É aquela mesma coisa. Observem aí as correntinhas de vocês, se precisa de menos ou mais. Vem aqui, ó, no próximo bloquinho e vou repetir. Bloquinho sobre bloquinho. Fazendo ponto alto sobre pontinho alto. Novamente, eu faço três correntinhas. Vem aqui no próximo bloquinho e vou repetir. Fazendo ponto alto sobre pontinho alto. E essa sequência, a gente vai trabalhar em toda a nossa base. Sempre fazendo bloquinho sobre bloquinho, separado por três correntinhas. Vocês vão fazer em toda a extensão. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Pronto, ó. Trabalhei aqui toda a carreira. Minha peça tá assim, ó. Aqui com três correntinhas foi o suficiente pra mim. Se os de vocês emborcou, pode aumentar sempre. Se emborcar, aumenta a correntinha. Se ele é embabadado, criar aquelas ondas, tira a correntinha. Isso serve pro começo do tapete até o final do tapete, tá bom? Repetindo. É... Pra mim não ficar repetindo toda a carreira. É... O segredo dessa peça tá nas correntinhas. Pra vocês ajustar. Aqui, ó. Caminhei fazendo ponto alto sobre ponto alto. E vou finalizar aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou vir aqui e vou finalizar com ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou subir uma, duas correntinhas. E vou fazer a mesma sequência. Ponto alto sobre cada pontinho alto. Ficando com bloquinho sobre bloquinho. Aqui na carreira anterior eu fiz três correntinhas. Nessa eu vou fazer quatro. Uma, duas, três e quatro. Vou vir aqui no próximo bloquinho. E aqui eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir no próximo bloquinho e vou repetir ponto alto sobre ponto alto. E assim a gente vai fazer em toda a extensão da nossa peça, tá? Eu vou trabalhar aqui no meu ponto. Quatro correntinhas e bloquinho sobre bloquinho. Quando vocês chegarem aqui eu volto. Pronto. Eu fiz aqui toda a carreira. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Fiz toda a carreirinha aqui, ó. Tá assim. Tá perfeito o meu. Agora, eu vou fazer as quatro correntinhas e vou finalizar aqui. Essa próxima carreira também vai ser igual. Só vai aumentar mais uma correntinha aqui. Essa eu fiz com quatro, a próxima eu vou fazer com cinco. Se vocês não precisarem, pode continuar com quatro, tá bom? Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou trabalhar bloquinho sobre bloquinho. Que é ponto alto sobre pontinho alto. Eu vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, vou pular aqui para o próximo bloquinho e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Duas, três, quatro e cinco. Vou vir para o próximo bloquinho e vou repetir aqui um ponto alto sobre cada um desses, ó. E assim, a gente vai trabalhar em toda a extensão dessa carreira. Trabalhando sempre ponto alto sobre ponto alto, separado por cinco correntinhas. Quando você chegar aqui, eu volto. Pronto, ó. Finalizei toda a minha carreira trabalhando ponto alto sobre ponto alto, separado por cinco correntinhas. Cheguei aqui, fiz as cinco correntinhas. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui, ó, para o próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. Deixa eu pegar aqui. Vou vir nesse ponto alto do meio e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir uma, duas correntinhas. E vou vir novamente aqui e vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontinhos altos. Deixa eu fazer de novo, que só estou aqui. Feito isso, eu faço uma, duas correntinhas. Venho novamente aqui, ó, e trabalho mais dois pontos altos. Ficando aqui com um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Feito o leque aqui, nesse ponto alto do meio, eu vou fazer três correntinhas, tá bom? No meu ponto, três correntinhas, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo pegando essa correntinha da carreira anterior. Três correntinhas novamente. E vou vir nesse ponto alto do meio, ó. Eu pulo um, dois e venho no terceiro. Aqui, eu vou fazer outro leque. Que é três pontos altos. Dois, perdão, dois pontos altos, duas correntinhas. E novamente aqui, mais dois pontinhos altos. Ficando com um leque. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó, introduzo a agulha aqui e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Vou lá, novamente, ó, para o terceiro ponto alto, é o ponto alto do meio. E faço aqui o leque novamente. O leque sempre vai ser dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Feito isso, vocês vão fazer três correntinhas. E vão vir aqui, novamente, ó, fazer um ponto baixo pegando essa alcinha. Três correntinhas. Vem aqui, ó, vem para o ponto alto do meio. E aqui, vocês vão fazer outro leque novamente. De dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontinhos altos aqui. E assim, vocês vão trabalhar essa sequência em toda essa carreirinha, tá bom? Ficando assim, ó. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Pronto, ó. Fiz toda aquela sequência que eu falei para vocês. Sempre trabalhando o leque do ponto alto do meio. Três correntinhas. Um ponto baixo pegando nessa alcinha aqui. Cheguei aqui, ó. Fiz o ponto baixo. Fiz aqui as correntinhas. E vou vir aqui finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui nesse próximo ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir no próximo ponto alto. Um ponto... Próximo ponto alto, não. Aqui dentro do leque, um ponto baixíssimo. Aqui, agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Então, um ponto alto. E vou fazer mais três para virar. E vou vir aqui dentro. Vou trabalhar outro ponto alto. Ficando com um Vzinho dentro do leque. Vou fazer, ó. No meu ponto, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou pegar uma laçada e vou vir aqui dentro do meu próximo leque. Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto alto aqui, ficando com um Vzinho dentro do leque. Para cada leque, a gente vai trabalhar esse Vzinho. Aqui, ó. No meu, ficou bom aqui sete correntinhas. Vou continuar fazendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou pegar uma laçadinha e vou vir aqui, ó. No próximo lequinho. Onde eu vou fazer um Vzinho. De um ponto alto. Três correntinhas. E novamente aqui dentro, um ponto alto. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou pegar aqui, ó. Soltou. Vou pegar uma laçada e vou repetir o Vzinho. Que é um ponto alto. Três correntinhas. Umas e um ponto alto dentro do Vzinho. E essa sequência, a gente vai trabalhar em toda a extensão. Sempre trabalhando Vzinho, que é um ponto alto. Três correntinhas e um ponto alto. Trabalhando sete correntinhas aqui para pular de um leque para o outro. Assim, vocês vão fazer toda a carreira. Não tem erro. Fez o Vzinho, trabalha sete pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalhou as sete correntinhas. Pega uma laçada e vem dentro do Vzinho. Faz um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto alto. Vocês vão trabalhar com essa sequência em toda a nossa peça. Quando você chegar aqui, aí eu volto. Pronto, ó. Fiz toda a carreira. Cheguei aqui no final, ó. Fiz as sete correntinhas. E vou vir aqui, eu pulo uma. E venho na segunda. E finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir para dentro desse Vzinho aqui. Vou subir duas correntinhas que é a altura do meu ponto alto. E vou vir aqui dentro, vou fazer mais seis pontos altos, ficando com sete. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. No meu ponto, eu preciso de três correntinhas, tá bom? Vocês observam de vocês, para mais ou para menos. Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo pegando essa alcinha. Três correntinhas. E vou vir aqui novamente, nesse Vzinho, vou trabalhar aqui sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz aqui os sete pontos altos. Eu faço três correntinhas. E venho aqui, ó. E faço um ponto baixo pegando essa alcinha. Três correntinhas. Já pulo aqui novamente, para dentro do Vzinho. E faço meus sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Três correntinhas novamente. Venho aqui na alcinha, ó. Introduzo a agulha aqui embaixo, faço um ponto baixo. Três correntinhas. E já vou para dentro do Vzinho, trabalhar novamente o grupinho de sete pontos altos. Isso daqui a gente vai repetir em todo o nosso trabalho. Eu faço sete pontos altos dentro do Vzinho. Três correntinhas. Um ponto baixo pegando essa alcinha. Três correntinhas. E sete pontos baixos dentro desse Vzinho. Cada Vzinho desse vai ficar com um grupinho de sete pontos altos, tá bom? Vocês vão fazer isso em toda a extensão da nossa peça. Quando vocês chegarem aqui no finalzinho, aí eu volto. Pronto, ó. Fiz aqui toda a carreirinha. Ficando sempre com sete pontos altos dentro do Vzinho. Três correntinhas. Um ponto baixo aqui. Três correntinhas. E sete pontos altos. Agora aqui, ó. Fiz as três correntinhas. Vou vir aqui, eu pulo um. E na segunda correntinha, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Tá perfeito, ó. O número de correntinhas que eu tô colocando. Se o de vocês tiver assim, tá beleza. Aqui, agora eu vou fazer, ó. Uma, duas correntinhas. E vou vir no mesmo intervalinho. Vou fazer outro ponto alto. Ficando com dois pontos altos aqui. Vou caminhar aqui com um ponto alto. Sobre cada pontinho alto desses daqui, ó. Vendo o próximo ponto alto. Até chegar no último. Onde a gente vai fazer também dois pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Cheguei no último. Faço aqui, ó. O mesmo intervalinho. O primeiro. E o segundo ponto alto. Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontinhos altos. A gente vai ficar sempre fazendo um aumento aqui, ó. Dois pontos altos no primeiro. E dois pontos altos no último pontinho de base. E o restante, eu faço aqui, ó. Um ponto alto sobre cada um. Agora, aqui, ó. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Pra mim é o suficiente. Vocês olham de vocês. Vou vir aqui, ó. Vou fazer dois pontinhos altos. No primeiro ponto alto, ó. E vou caminhar com um ponto alto. Sobre cada ponto alto desses daqui. E quando eu chegar no último, eu faço dois juntos, ó. Ponto alto. Tô chegando quase no último, ó. Chegando no último, faço dois pontos altos juntos no mesmo intervalinho. Novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Feito as quatro correntinhas, eu vou vir aqui, ó. O primeiro ponto alto. Trabalho aqui, ó. No mesmo intervalinho. O primeiro e o segundo junto. E agora, eu vou caminhar com um pontinho alto sobre cada ponto alto desse. Até chegar no último, aonde eu também repito dois pontos altos juntos. Cada bloquinho desse daqui, que a gente tá trabalhando, vai ficar com nove pontinhos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sempre fazendo dois no primeiro e dois no último. Feito isso, eu repito aqui, ó. Quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. E vou aqui para o próximo lequinho, para os sete pontos altos. Eu faço dois pontos altos no primeiro. E caminho aqui, ó. Com um ponto alto sobre cada um. Até chegar no último, aonde eu vou fazer a mesma coisa. A mesma repetição. Chegando no último, faço os dois pontinhos altos juntos. E isso, vocês vão fazer em toda a extensão do nosso trabalho, ficando assim, ó. As correntinhas. As correntinhas do meu aqui, ó. Ficou perfeito, nem ficou repuxado e nem ficou assim, ó. Tá vendo? Vocês vão fazer isso por toda a extensão da nossa peça aqui. Vai ficar sempre um bloquinho aqui. Eu chamo um bloquinho de nove ponto alto. E aqui, ó. Intercalado por quatro correntinhas. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Pronto, ó. Fiz aquela sequência em toda a minha peça. Sempre fazendo aqui, ó. Nove ponto alto aqui. Aonde eu tinha sete. Fazendo sempre dois pontos altos no primeiro, junto, ó. Caminhando com um ponto alto até chegando no último. Aqui no último, eu faço dois pontos altos. E aqui, ó. Quatro correntinhas de separação. Voltei aqui pra gente finalizar. Aqui eu vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou vir aqui. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Tá perfeito o meu trabalho, ó. Retinho. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Tá perfeito mesmo. Agora, a gente vai subir pra próxima carreirinha. Agora aqui, ó. Eu só vou repetir a mesma cor que eu fiz aqui, ó. Vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir no mesmo intervalinho. Vou fazer um aumento no começo aqui. Vou caminhar com um pontinho alto. Sobre cada um ponto alto desse. Até chegar no último. E vou repetir outro aumento aqui no último. Vou caminhar aqui, ó. Com um pontinho alto. Sobre cada ponto alto. Quando vocês chegarem no último aqui, ó. Vocês fazem dois pontos altos no mesmo intervalinho. Essa carreira aqui, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze ponto alto. Aqui, ó. Eu vou fazer três correntinhas. Vocês observem se precisa de mais ou menos aqui as correntinhas, tá bom? Vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou diminuir aqui, ó. Tá vendo? O jeito que a correntinha vai ficar. O meu precisa diminuir. Eu vou fazer duas no caso, pessoal. Ó, fiz duas. Se o de vocês precisar de três, quatro, pode fazer, tá bom? Vou vir aqui e vou fazer a mesma repetição. Faço dois pontos altos juntos aqui no começo. E vou caminhando aqui com um pontinho alto. Sobre cada um ponto alto desse. Até chegar lá no final, onde eu faço o outro aumentinho. Ó, cheguei aqui no final. Faço dois pontos altos juntos nesse mesmo intervalinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu ia fazer com três correntinhas. Tá vendo? Aqui com duas o meu ponto deu certo. Se o de vocês tiver assim, ó. Pode aumentar três, quatro. Pode fazer... Perdão. Pode fazer com três, quatro correntinhas. O importante é ficar retinho assim. E vou continuar aqui o meu, ó. Duas correntinhas. Vou vir para o próximo desenho. Faço dois pontos altos no primeiro ponto alto. Vou caminhar com um pontinho alto sobre cada ponto alto dessa folhinha. Vamos chamar isso aqui de folhinha. Esse motivinho. Ponto alto, ó. Até chegar no último. Cheguei aqui no último. Passo dois pontinhos altos no mesmo intervalinho. Faço duas correntinhas e já passo para o outro. Cada... Esse desenho vai ficar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze ponto alto. Fazendo dois pontos altos no começo e dois no final separados por duas correntinhas. E essa sequência a gente vai trabalhar em toda a peça. Quando você chegar aqui, aí eu volto. Pronto, ó. Trabalhei aquela sequência em toda a carreirinha, ó. O meu tá perfeito. As correntinhas que eu fiz tá perfeita também. Cheguei aqui, fiz as duas correntinhas. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Nessa próxima carreira, a gente só vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Não vai ter aumento. Eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou caminhar aqui com um pontinho alto sobre cada um ponto alto desse, ó. Vou ficar novamente com onze ponto alto, pois não tem aumento. Ponto alto no próximo, ó. E assim a gente vai fazendo até o finalzinho. Cheguei no último ponto alto, faço um ponto alto. Em cima dessa folhinha, eu só vou apenas fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meu ponto, eu precisei de três correntinhas, tá bom? Se vocês precisarem de mais, podem tá fazendo. Fiz três e venho para o outro desenho. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto sobre cada pontinho alto desse daqui. Fazer só o contorno mesmo. Ponto alto. Deixa eu caminhar aqui até o final com vocês, essa folhinha. Cheguei aqui no último, faço um pontinho alto. Faço novamente três correntinhas. E já pulo para o próximo desenho, aonde eu vou fazer o contorno fazendo um pontinho alto. Sobre cada um deles, não vai ter nenhum aumento. E assim a gente vai fazer toda a nossa carreirinha assim, tá bom? É só o ponto alto, ó. Vou terminar esse sobre cada um deles. Ponto alto. Cheguei aqui no último, ó. Vou fazer um pontinho alto. Feito ponto alto sobre ponto alto, três correntinhas. E já pulo para o próximo desenho, tá bom? E repete ponto alto sobre ponto alto. E essa vai ser a sequência dessa carreira. Quando você chegar aqui, eu volto. Pronto, ó. Finalizei toda a carreirinha. Cheguei aqui no final, pra gente finalizar e já subir pra próxima. Fiz aqui as três correntinhas. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó. Nesse próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. A gente vai começar a diminuir esse desenho e já começar outro aqui no meio. Eu vou caminhar aqui, ó. Vou fazer... Perdão. Caminhei com um ponto baixíssimo, ó. Para o próximo, ó. Vou fazer duas correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. E vou caminhar aqui com um ponto alto sobre cada pontinho alto desse. Deixando esse último sem fazer. Eu vou ficar aqui com um total de nove pontinhos altos. Pulando o primeiro e o último. Ponto alto no próximo, ó. Cheguei nesse daqui, ó. Antes do último, eu faço um ponto alto. E deixo o último livre e o primeiro também livre. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Para mim, ó. Tá ótimo. E vou vir nessa correntinha que fica entre uma folhinha e a outra. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos nessa correntinha. Um. E dois. Aqui, eu já tô começando a próxima folhinha. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui nesse próximo, na próxima folhinha. Pulo o primeiro, venho para o segundo ponto alto. Ó. Faço um. No próximo, dois. No próximo ponto alto, o terceiro ponto alto. No próximo, quarto. No próximo ponto alto, o quinto. No próximo ponto alto, o sexto. No próximo, sétimo. No próximo ponto alto, o oitavo. E aqui, ó. Nesse próximo, o nono ponto alto. E pulo esse último aqui. Faço duas correntinhas. E venho aqui, insiro a minha agulha aqui embaixo. E faço dois pontinhos altos aqui, ó. A gente já tá começando a outra folhinha, ó. Entre essas duas folhas. Faço duas correntinhas. E vou repetir. Pulo esse primeiro, venho para o segundo. E vou caminhar aqui com um pontinho alto. Sobre cada ponto alto. Até eu ficar com nove pontos altos. Chegando aqui no último, eu deixo ele sem... É... Eu deixo esse livre. Sempre eu pulo um ponto alto no começo e um ponto alto no final. Vai dar um total aí de nove pontos altos agora em cima da folhinha nessa carreira. Pronto. Ó. Cheguei aqui e faço um ponto alto. E deixo esse daqui livre. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faço duas correntinhas. E vocês vêm aqui para o meio aqui, ó. Nossa correntinha faz dois pontinhos altos. Um e dois. Duas correntinhas. Venho para a próxima folhinha. Pulo o primeiro ponto alto. E vou seguir a mesma repetição. E isso vocês vão fazer em toda a extensão da nossa peça, tá bom? Vai ser essa sequência nessa carreira. Quando vocês chegarem aqui, eu volto novamente. Pronto. Eu tô repetindo toda aquela sequência na minha peça. Ficando aqui com nove pontos altos em cima do desenho. Duas correntinhas e dois pontos altos aqui. Agora, fiz aqui duas correntinhas e vou vir aqui, ó. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas correntinhas. Nessa carreira, eu não vou pular nenhum ponto alto. Vou fazer aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ficando novamente com nove pontos altos. Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Trabalhei aqui, ó. Um ponto alto sobre cada um. Não pulei nenhum. Aqui no meu ponto, eu vou fazer duas correntinhas dar certo. Vou pegar uma laçada e vou vir nessa correntinha aqui, ó. Vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto alto aqui. Vou vir no primeiro ponto alto desses dois, faço um ponto alto. E nesse segundo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui nessa correntinha, eu faço outro ponto alto. Fiquei aqui, ó, no meio com um total de quatro pontos altos. Aí, vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto dessa folhinha e vou trabalhar aqui um pontinho alto sobre cada um ponto alto aqui da folhinha. Não vou pular nenhum ponto alto, tá bom? Só um contorno, um ponto alto. Vem no próximo ponto alto. Cheguei aqui no último, faço um pontinho alto. Feito isso, eu vou repetir isso daqui, ó. Vou fazer duas correntinhas e vou vir nessa correntinha aqui, faço um ponto alto aqui. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, ó. No segundo ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui, ó, nessa correntinha aqui, eu faço um ponto alto. Eu introduzo aqui por baixo, pegando nela e faço um ponto alto. Duas correntinhas e já pulo aqui para a próxima folhinha, aonde eu vou fazer a mesma sequência. Um ponto alto sobre cada um ponto alto. Vou caminhar só por mais essa com vocês, ó. Até chegar no último ponto alto. Não tem aumento e nem tem diminuição aqui em cima da folhinha. Só é um contorno mesmo, ó. Um ponto alto sobre cada um deles. Cheguei no último, faço um ponto alto. Quando vocês fizerem todo o contorno na folhinha, faça duas correntinhas. Vem aqui, ó, por baixo dessa correntinha, introduz a agulha e faz um ponto alto. Em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto. Em cima do segundo ponto alto, um ponto alto. E aqui, ó, nessa correntinha, eu faço outro ponto alto, ficando com quatro pontos altos aqui no meio. Duas correntinhas e já pulo aqui para a próxima folhinha. E essa vai ser a sequência dessa carreira. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Pronto, ó, fiz toda aquela sequência em toda a minha peça, ficando com nove pontos altos aqui. Não teve diminuição, duas correntinhas e quatro pontos altos aqui nesse desenho que a gente tá iniciando. Fiz aqui duas correntinhas e vou vir aqui finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Essa próxima carreira, a gente vai diminuir novamente um ponto alto no final e no começo. Eu vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir duas correntinhas e vou caminhar com um ponto alto sobre cada pontinho alto desse, deixando o último ponto alto sem trabalhar. Nessa carreira aqui, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Pulei o primeiro e o último. Aqui, a gente vai começar novamente, ó, essa carreira vai crescer esse desenho. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, se o de vocês precisar de mais correntinha pessoal, coloquem assim, pode aumentar, tá bom? Vou vir aqui, ó, nesse espacinho, vou colocar um ponto alto aqui e vou caminhar com um pontinho alto sobre cada ponto alto desses que eu tenho, ó. Aqui, desse outro lado aqui, eu faço outro ponto alto. Aqui, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos altos nesse desenho. E vou repetir, ó, faço duas correntinhas, pulo para a próxima folhinha, pulo o primeiro ponto alto e venho para o segundo. Faço um ponto alto, no próximo segundo ponto alto, no próximo terceiro ponto alto, no próximo quarto ponto alto, no próximo quinto, no próximo sexto e aqui o sétimo. Faço duas correntinhas, pulo esse último ponto alto da folhinha, venho aqui nesse espacinho e vou repetir, ó. Um ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto desses daqui. E aqui, ó, nesse espacinho aqui, eu faço outro ponto alto. A gente está aumentando o desenho, ó. Duas correntinhas e vou repetir, ó, pulo o primeiro e venho para o próximo. Vou caminhar aqui até completar sete pontos altos, ó. Dois, no próximo três, no próximo quatro, no próximo cinco, no próximo seis e no próximo ponto alto sete, ó. Duas correntinhas, pulo esse último, vou aqui, ó, fazer os aumentos nesse desenho que tá ficando entre uma folhinha e a outra. Nesse espacinho eu faço um ponto alto. Aqui, ó, sobre cada ponto alto desse, eu faço um ponto alto. Cheguei aqui no último, faço um ponto alto. E aqui nessa correntinha eu faço um ponto alto, ficando assim o desenho do meio. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Faço duas correntinhas e vou começar aqui, ó, trabalhando sete pontos altos nessa outra folhinha, pulando sempre o primeiro e o último. E aqui no meio vocês vão repetir isso daqui. Essa vai ser a sequência dessa carreira. Quando vocês chegarem aqui eu volto. Pronto, ó, fiz toda aquela sequência em minha peça. Tá perfeito, ó. Tá vendo, ó? Retinha. Fiz aqui, ó, pulei o primeiro ponto alto e o último fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Fiz duas correntinhas e aqui, ó, esse bloquinho aqui, essa folhinha, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Trabalhando um ponto alto aqui, um ponto alto aqui e fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto dos pontos altos que eu tinha na carreira anterior. Ficou assim. Chegando aqui, ó, voltei pra gente finalizar e já subir a próxima carreira. Fiz duas correntinhas e vou vir aqui, finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá bem bacana o resultado. Não dá pra me mostrar muito, pois ele já tá grande. Agora, a gente vai subir pra nossa próxima carreira. Depois que a gente finalizou aqui, ó, eu vou vir aqui no próximo ponto alto. Vou pular, ó, o primeiro. Vou subir uma, duas correntinhas e vou caminhar aqui, ó, no próximo ponto alto. Vou fazer um ponto alto. No próximo, novamente, um pontinho alto. No próximo, um ponto alto. E venho nesse daqui e faço um ponto alto também. Aqui, essa carreira também, vou pular um ponto alto no começo e um no final. Agora, a gente ficou aqui em cima da folhinha com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Para o meu ponto, eu preciso fazer duas correntinhas, tá bom? Então, venho aqui, ó, nesse espaço aqui, vou fazer um ponto alto aqui, pegando essas correntinhas. E agora, vou caminhar com um pontinho alto sobre cada ponto alto desse, ó. A gente tá crescendo aqui o desenho. A gente tá finalizando um e já fazendo o outro, ó. Vou caminhar até aqui o final. Venho aqui, ó, novamente, nessa correntinha e faço ponto alto. Esse desenho que tá entre as duas folhinhas, ele agora ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos altos. Aí, eu vou fazer duas correntinhas, pego uma laçada, venho para a próxima folhinha, pulo o primeiro, venho para o ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, faço o segundo ponto alto. No próximo, eu faço o terceiro. No próximo, o quarto ponto alto. E aqui, no próximo, o quinto pontinho alto. Vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui, ó. Nesse espacinho, faço um ponto alto aqui, ó, pegando essa correntinha. Vou caminhar pontinho alto sobre ponto alto aqui, ó, até chegar aqui onde eu vou fazer outro ponto alto, ó. Um ponto alto, no próximo ponto alto. Eu vou caminhar até chegar no último ponto alto. Chegando no último ponto alto, eu faço ele, venho novamente nessas correntinhas e faço um ponto alto aqui. Duas correntinhas, ó. Aqui, ó, sempre o desenho do meio vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos alto. Feito o desenho do meio, eu pego uma laçada, venho para a folhinha aqui, ó, que a gente está finalizando. Pulo o primeiro, venho para o segundo, faço o primeiro ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo ponto alto, o terceiro. No próximo ponto alto, o quarto. E aqui, nesse próximo quinto, faço duas correntinhas, pulo esse último e vou repetir aqui o desenho do meio. Faço um ponto alto aqui, ó, nesse espacinho de correntinha. Vou caminhar com um pontinho alto sobre cada um ponto alto desse. Ponto alto, no próximo ponto alto, ó. E vou caminhando até chegar no espacinho de correntinha. Só venho no último ponto alto, faço um ponto alto. Chegou aqui no espacinho de correntinha, faço um ponto alto aqui. Faço duas correntinhas e já venho aqui pra folhinha, ó. Pulo o primeiro e venho para o próximo. Faço o primeiro ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro ponto alto. No próximo, o quarto. E aqui, faço o quinto ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo sempre o último. E o primeiro aqui, ó, da folhinha que a gente está finalizando. E já pulo aqui para o desenho do meio, pra folhinha do meio, que tá entre as duas folhinhas. E vou repetir essa sequência. E isso a gente vai fazer por toda a extensão da nossa peça. Quando você chegar aqui, aí eu volto com a próxima carreirinha. Pronto, ó, repeti aquela sequência em toda a minha peça. Aqui fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito na folhinha do meio. E cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Na folhinha que a gente tá finalizando. Cheguei aqui, fiz duas correntinhas. E vou vir aqui, finalizar com um ponto baixíssimo aqui. Agora, nessa outra carreira, a gente vai continuar aqui, ó, diminuindo essa folhinha. Eu vou vir novamente pro próximo ponto alto. Vou pular sempre aqui, ó, o primeiro e o último. Vou fazer, ó, uma, duas correntinhas. Vou vir no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um pontinho alto. Agora, a folhinha vai ficar com três pontinhos altos. Pulando o primeiro e o último. Faço duas correntinhas, ó. Pra mim tá o suficiente, vai ficar bom. Se os de vocês não, podem aumentar e diminuir, como a gente combinou no começo do tapete. Eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. E vou caminhar aqui, ó, com um pontinho alto sobre cada um desses, até chegar lá no final. Ponto alto. Ó, no próximo ponto alto, sem aumento nenhum. Só fazendo ponto alto. Sobre cada ponto alto, a gente tá crescendo essa folhinha aqui do meio. Chegando aqui, faço o último ponto alto. E venho aqui, ó, nessa correntinha, é, coloco a minha agulha aqui embaixo, aí faço um ponto alto pegado nela. Agora, essa folhinha do meio ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontinhos altos. Essa ficou com dez e essa ficou com três. E vou repetir, ó, faço duas correntinhas, venho pra folhinha que eu tô finalizando, pulo o primeiro, venho para o segundo, faço o primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, faço o segundo. E no próximo, faço o terceiro. Faço duas correntinhas e pulo esse ponto alto e já venho aqui, ó. Venho pra essa correntinha, faço o primeiro ponto alto dessa folhinha pegando nessa correntinha. e vou caminhar com um ponto alto sobre cada um ponto alto desses, ó. Ponto alto, ó. Vou fazendo o contorno até chegar no último pontinho alto. Chegando já no final, ó. Cheguei no último, faço um ponto alto. Pego uma laçada e venho aqui nessa correntinha, faço um ponto alto aqui. Vou fazer duas correntinhas e já venho aqui pra folhinha que eu tô diminuindo. Pelo primeiro, venho para o segundo. Faço o primeiro ponto alto. No próximo, faço o segundo. E no próximo, faço o terceiro. Faço duas correntinhas e já pulo esse ponto alto e vou começar a mesma repetição que eu fiz aqui com vocês. Isso vai ser a sequência dessa carreirinha. Sempre ficando com dez pontos altos nessa folhinha. E três nessa daqui, separados por duas correntinhas. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Não tem erro, tá? Terminou aqui a folhinha com três pontos altos. Vocês vão vir aqui, ó. Vão pegar uma laçadinha, vem aqui, ó. E faz o primeiro ponto alto dessa folhinha aqui. E vão caminhar com um pontinho alto sobre cada ponto alto desses daqui. Chegando aqui na correntinha, vocês fazem outro ponto altinho aqui, tá bom? Façam aí por toda a extensão da peça. Quando vocês chegarem no finalzinho, eu volto. Pronto, ó. Trabalhei toda aquela sequência no meu tapete, tá assim. Voltei aqui pra gente finalizar. Fiz duas correntinhas e vou vir aqui, ó, finalizar com um ponto baixíssimo. Essa folhinha aqui, ela já... A gente já terminou ela. Ela vai ficar assim, ó. Com três pontos altos aqui no finalzinho. Agora, aqui, ó, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre esse próximo ponto alto. Sobre esse próximo. E vou vir aqui nessas correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo na primeira. E venho aqui, ó, que aqui eu tenho que fazer um ponto alto. Eu venho aqui, ó, agulho aqui nesse espaço e faço um ponto baixíssimo pegando essa correntinha. Aqui, eu subo duas correntinhas, que é meu ponto alto, e vou caminhar aqui com um ponto alto sobre cada pontinho alto aqui dessa folhinha aqui que a gente tá aumentando ela. Essa carreira ainda é de aumento, ó. Só um contorno de um ponto alto sobre cada pontinho alto. Cheguei aqui no último, faço um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui na correntinha novamente, ó, e vou fazer um pontinho alto aqui. Agora, essa folhinha, ó, é o meio dela, esse daqui. Ela ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontinhos altos. Agora, essa daqui, ó, a gente vai pular ela. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, o suficiente para o meu ponto. Eu venho aqui do outro lado, eu pulo ela, venho aqui, ó, para a gente fazer os doze pontos altos nessa folhinha. Eu venho primeiro aqui na correntinha, faço um ponto alto e vou caminhar aqui fazendo um pontinho alto sobre cada ponto alto desses daqui da folhinha, ó, até chegar no último. Ponto alto. No próximo ponto alto, a gente só vai trabalhar essa folhinha aqui agora, nessa carreira. Essa daqui, a gente já finalizou ela. Ó, vou fazendo o contorno de um pontinho alto sobre cada ponto alto aqui, ó. Cheguei no último, faço um ponto alto. Pego uma laçada e venho aqui nessa correntinha e faço um ponto alto aqui. Feito isso, eu faço as minhas quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três e quatro. Se o de vocês precisa aumentar as correntinhas, pode aumentar. Precisa diminuir, pode diminuir. Assim, o tapete inteiro. Vou pegar uma laçada, vou vir aqui, ó, nessa correntinha, vou fazer um ponto alto aqui. E vou vir aqui, ó, trabalhando um pontinho alto sobre cada ponto alto desse que eu tenho até o último, ó. Ponto alto, próximo ponto alto. Só um contorno aqui, ó, fazendo um pontinho alto sobre cada ponto de base. Cheguei aqui no último, fiz um ponto alto e venho aqui nas correntinhas e faço um ponto alto. Feito isso, eu continuo fazendo uma, duas, três e quatro correntinhas. Pego uma laçada e já venho aqui para o outro lado, onde eu vou fazer a mesma repetição. Fazendo um ponto alto na correntinha e fazendo o contorno de um ponto alto sobre cada ponto alto da folhinha. E aqui na outra correntinha eu faço um ponto alto, trabalho quatro correntinhas e já pulo para a próxima folhinha. Isso daqui a gente vai fazer por toda a extensão da nossa peça. A folhinha aqui vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze ponto alto. Faz quatro correntinhas e já vai fazer a outra. Essa daqui a gente não trabalha mais dela, ela já ficou finalizada. Vocês vão fazer essa sequência em toda a nossa peça, tá bom? Fez as quatro correntinhas, vou fazer só mais essa. Pego uma laçada e venho aqui, ó. Sempre a gente faz o primeiro ponto alto aqui, quando a gente está aumentando a folhinha. Fiz o primeiro e vou caminhar fazendo um pontinho alto sobre cada ponto alto da folhinha, até chegar no último. Chegou no último, a gente faz o ponto alto na correntinha, para estar aumentando esse desenho da folhinha. Tô quase chegando no último, ó. Cheguei no último, faço um ponto alto. Pego uma laçada e venho na correntinha e faço o último ponto alto, ó. Que é o ponto alto de número doze. E assim vocês vão trabalhar em toda a nossa peça. Quando você chegar aqui, aí eu volto. Pronto, ó. Pronto, ó. Fiz aquela sequência em toda a minha peça. Fiquei aqui, ó. Com a folhinha com doze ponto alto. Quatro correntinhas. Pulo pra outra folhinha e faço doze ponto alto. Se o tapete de vocês repuxou, vocês podem aumentar nas correntinhas aqui. Cheguei aqui, ó. Fiz as quatro correntinhas. E vou vir aqui, ó. Finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto. Esse tapete, como eu falei pra vocês, é a criação da Mari Souza. Ela fez até essa carreira aqui, tá bom? Pra gente fazer o bico desse tapete, a gente tem que trabalhar até esse meio aqui da folhinha. Onde a gente tem os doze ponto alto, quando vocês quiserem parar. Eu vou fazer aumentos nessa peça, tá bom? Vou tá deixando uma foto aqui no final do vídeo. Pra vocês verem como ficou o tapete da Mari. E vou ver se eu consigo as medidas pra tá deixando com vocês. Se vocês quiserem fazer do tamanho que a Mari fez. Vocês param por aqui e já pula para o bico. Eu vou parando essa videoaula por aqui. Na próxima videoaula, eu vou vir com os aumentos desse tapete. Que eu quero fazer ele um pouco maior. E também pra vocês terem uma noção como que ele vai. Como faz os aumentos nele, tá? Eu vou tá deixando uma fotinha aqui. Se o tamanho, se tiver bom pra vocês. Vocês já partem para o acabamento, o bico. Se vocês quiserem maior, na próxima videoaula, eu vou tá fazendo os aumentos. Explicando pra vocês como faz os aumentos. E depois a gente já vai fazer o bico, tá? Vou tá deixando uma fotinha aqui. Até onde a Mari trabalhou. Que foi até essa carreira aqui só, tá? E na próxima videoaula, eu venho aumentando essa peça. E também fazendo o bico de acabamento. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até nossa próxima videoaula. Tchau! 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 Tchau!